Música Oi gente, tudo bom? Música 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 Bom, o vídeo de hoje eu vim gravar não sei que não sei como vai ser o título do vídeo bom, hoje eu vou falar sobre estipidade porque eu não sei gente, eu vou montar basicamente eu vou fazer um estudo blog beleza, estudo blog só que não de muita coisa mesmo que eu esqueci que também já ta em calendário de voltar a aula, então eu vim gravar logo antes que saia modinha aqui ó, então a gente vai deixar o seu like e se inscreva no canal e vai gente, vocês estão gostando do nosso canal? eu to Música Música que vocês viram aqui que eu demoro bastante pra fazer o título mas enfim, aí eu até cortei bom gente, vocês viram até aí né que eu botei uma musiquinha assim bem relax pra vocês eu aprendi a botar eu cacei essas músicas, gente, demora uma internet pra achar, mas enfim eu to fazendo atividade de geografia aí e eu to fazendo questões pra eu responder simplesmente e é isso bom, eu vou deixar passando um pouquinho da música e etc pra... não sei gente porque eu cortei bastante parte até porque esse vídeo ficou muito longo porque eu cortei muita base vocês nem imaginam mas enfim Música 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 eu botei esse post-it né, como vocês sabem eu sou uma ótima desenhista só que não eu botei esse daqui ó gente esse desenho dos... dos europeus na navegada das cartografias etc né e é isso eu uso esse... esse caderno aqui né pra eu fazer essas coisas assim anotadas tipo assim tipo assim esse daqui eu fiz o resumo da minha prova do meu curso da prova do World olha eu fiz tava e vem a export aí né gente aí aqui eu tava me olhando pro canal eu uso bastante esse caderno pra essas coisas ali tipo assim eu gosto bastante esse foi meu estúdio vlog eu fiz muita coisa que eu fiz depois eu vou trazer vários vídeos de estúdio vlog e é isso né, que existem pra dormir né, que existem né, que existem